O momento de regeneração que o planeta Terra experimenta, conforme Kardec o descreveu em a Gênesis, capítulo 18, estabelecendo a nova era e dizendo que aqueles do passado lutariam para impedir que a nova era raiasse. E agora que vemos a tragédia da Rússia, invadindo o seu país irmão, bombardeando com mísseis e ameaçando a humanidade de uma guerra local que, por certo, e é infelizmente provável, se espalhará por toda a Terra, através da adesão dos países a um lado ou ao outro lado. É ainda Oriente e Ocidente, sendo que, como a China já aderiu à Rússia e os Estados Unidos também se levantaram com o apoio da Inglaterra e da França, estamos no momento da grande transição planetária, que não foi lograda com a pandemia do Covid-19. Desafiando as leis de Deus, o nosso orgulho, a soberba do poder, a loucura que toma conta dessas almas impiedosas, ameaça a estrutura do planeta terrestre, com uma calamidade que bem pode tornar-se a terceira e última guerra mundial. Deus proverá. Continuemos orando, cumprindo com os nossos deveres, sem tomar partidos. O nosso partido é o de Jesus, é o amor a todos. A compaixão são a misericórdia, a caridade, a iluminação de consciências, porque o terror dessa guerra, como de qualquer uma, é o fruto das pequenas guerras que nós travamos com a nossa inferioridade. O ego, as paixões destrutivas, o nosso temperamento indobrável, que é fruto do poder psicológico, como disse Jung, e que somente o amor, como ainda afirmou Jung, pode ser a antítese, pode ser o oposto dessa volúpia de destruição. A China e a Rússia, unindo-se em armamentos nucleares, tornam-se a maior potência do mundo, capaz de destruir a Terra uma centena de vezes, tornando-a asteroides em torno do Sol. Mas, Jesus é o comandante da nave da Terra, e ele vai aportá-la, exatamente na paz. Como diz Kardec em O Livro dos Espíritos, quando as criaturas nos amarmos mais, compreendermos que somos irmãos, o monstro da guerra fugirá como as forças do mal. Na questão 742 dessa obra, Allan Kardec pergunta, por que existe a guerra? Ouçamos a resposta dada pelos Espíritos, por causa da predominância da natureza animal do homem e das suas paixões, é que existe a guerra. E então vai chegar o momento, acrescentamos, das questões seguintes, em que a misericórdia de Deus nos unirá. Depois de tanto ódio, o amor dominará nossas vidas, e como irmãos abraçá-nos emus, neste mundo regenerado, não é de regeneração, é já o mundo regenerado, passadas todas as aflições, onde o reino dos céus estará conosco e nós. Nessa obra linda que comoveu o mundo no seu tempo, Shangri-La, onde não envelhecemos, onde não deterioramos, onde não padecemos. o reino dos céus todo. o reino dos céus todo. E aí o reino dos céus todo.